São Benedito, 4 de abril De origem africana e filho de escravos, Benedito nasceu em 1526, numa pequena fazenda próxima à cidade de Messina, na Sicília, no sul da Itália, e foi libertado ainda jovem. Certa vez, numa visita à cidade, sofreu humilhações por ser negro. Eremitas franciscanos, que passavam naquele momento no local, ficaram impressionados com a maneira serena com que ele recebeu os insultos e convidaram-no a integrar seu grupo. Católico praticante como seus pais, o rapaz aceitou o convite. Tempos depois, o grupo se dispersou, e Benedito foi aceito como leigo pela Ordem dos Franciscanos em seu convento em Palermo. Como era analfabeto, ficou responsável pela faxina e pela cozinha do convento. Ali, mostrou que tinha grande sabedoria e que era capaz de curar com ervas e boa comida. Por isso, tornou-se guardião superior do convento e também mestre dos noviços. Sua bondade era reconhecida por todos, e seus conselhos sinceros e sensatos agradavam aos frequentadores do convento. Conta-se que, enquanto viveu, curou doentes vindos de toda a Itália com suas ervas e orações. Morreu no convento de Palermo em 1589. Foi canonizado em 1807. É padroeiro dos trabalhadores, dos cozinheiros e dos amantes da cozinha. Por ser negro, também foi venerado pelos escravos aqui no Brasil, e sua imagem é comumente encontrada próximo à de Nossa Senhora do Rosário, também cultuada pelos negros nas igrejas. Oração Glorioso São Benedito, Bem-aventurado seja pela mansidão, paciência, sofrimento e outras santas virtudes, sempre abençoado com a cruz da redenção. Por vossa humildade e vossa caridade, fostes remido na terra para gozar o fruto de vossas obras no céu. Junto ao divino coro dos anjos, uma glória eterna. Glorioso São Benedito, sede meu protetor amado. Concedei-me a graça de que necessito para poder imitar as suas virtudes e as virtudes de outros santos. E ainda a graça de tomá-lo modelo para que possa eu ser um dia digno das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-me vigor e constância, pois sou fraco. Sem vossa ajuda, não poderei alcançá-los nesta vida de espinhos e tropeços. Ajudai-me com vossa divina luz e livrai-me das tentações do pecado para que me torne digno da felicidade eterna. Sede meu guia para a bem-aventurança eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,